Gente, presta atenção no que eu vou falar aqui de verdade. Se alguém te xingou, te chamou, falou que você não vale nada, que você não presta, que você é uma piranha, uma quengona, destruidora de lares, o que é que seja ter te xingado, que você não vai ser ninguém, que você é uma cobra, essa pessoa tá certa. Gente, então, mais um dia aqui no meu cafezinho, eu me patriciona, ó, fitness, uma coisa banana da terra, assim, que eu amo, né, banana do cozinhar, adoro banana, todo tipo de banana, nenhum desperdício, banana da terra, banana na nica, banana na samba, banana na prata, banana de nervo, banana, olha, uma loucura. Amo bananas? Ui! Que delicinha, amiga, que quentinho, nossa. Babis! Oi! Quer banana? Eu, banana. Vem cá, gata, acho que eu tô um babado. Vem cá, gata, acho que eu tô um babado. É só que eu tô pegando a boca cheia. Ah, o quê? Nossa, que mulher estressada. Eu já tô assistindo minhas coisas. Se estresse, Babis, não pode se estressar. Tá se namorar assistindo, viu? Porque você tá estraçada Tenta comigo Com um pouquinho só Isso, eu tomo um café de Patricinha Mãe e filhas A gente tem que tomar de mão Café juntas, menininhas Você já tomou um café, Babis? Já Nossa, que bruta Tomei duas vezes já Você é tão delicada, Babis Estraçada como uma pétala de espinhos Pede mandar carona É o quê? Gente, Babis, agora você vai mostrar Quando o povo fala dela Fala assim, eu tenho um carro na boca É, minha, eu tô chocando agora, viu? O que foi isso? O quê? Nada Sim, Babis, me conta Quinta vida amorosa Hein? Tá amando, tá sendo amada É, eu não quero Ninguém, nem quero Não quer? Por quê? Não é Acho que eu tô achando A tosta é a direita, mas não quero Homens? Mentira, quem são os pretendentes? Faça ideia Uma hora tu... Faça Mentira Abafa, né Abafa Bora, fada Princesa Acabar dessas joias? Sussada Ouça, eu passo um batom Eita, mulher que retorca seu batom É sobre Uma mulher linda Sexy Que não sai pra rua Sem seu batom Nos seus lábios Né, Babis? E olha como ela passa A delicadeza, gente Passando um batom Ó Bocão Bocão Cadê esse bocão sexy Que tem um celta na boca Ela tá se amostrando Deixa eu ver agora Eita, menina E ela tem um carrão na boca, né? Ó Ó o dedinho Eita Que gostosa Que sexy Vai beijar na boca hoje, hein? Sada Ai Você se amou Que dia, Babis Ah, não posso falar Minha vida Não pode falar Que vida Minha vida é sexual, não Que vida o quê? Sexual Eita, menina É sobre Ela passando As coisas dela Nossa Que bolsa fashion Linda Eu amei Uma coisa assim, né? Fui na madame Tá combinando com tudo Tá ornando com tudo Eu amei Ornou tudo Saltinho, ó A bolsa é maior que ela Vamos, Patriciona Bora, bora Eita, bota o cinto, Fina Muito chique Bota o cinto de Patricinha Deus na frente Amém Controle Sobre Eita Passada com Babis Ela fecha, minha gente Babis é fechação, viu? Fecha aí Tá ficando quase frio É o quê? Vou pegar até um capô Esqueci Tá com frio, Babis Nossa Tá linda, viu, Babisete? Tá maravilhosa Fina Eita, aqui já tá no guarrão Estamos realitando Tá tudo É o quê? O guarrão Quer tá Buraco Buraco tá aqui Tanta pedra Ninguém faz nada Ah, filho O povo só quer voto Não faz nada pra gente Aqui tá cheio de buraco Não faz nada pra gente O que é? É o que é? Más